E agora eu tenho uma pergunta pra você aí de Rio Preto. Você da cidade, por um acaso, tem dívidas de impostos atrasados com a Prefeitura? Olha, se você tá nessa situação, pode ficar tranquilo porque isso pode ser sim solucionado, viu? Você vai ter a chance de quitar essas pendências com alguns benefícios. É o programa de pagamento incentivado e a repórter Melissa Alcântara volta pra falar com a gente e dar todos os detalhes. Mel, diz pra gente como é que vai funcionar esse programa. Olha só, Jéssica, com esse programa, o contribuinte que deve, por exemplo, o IPTU, o ISS, pode conseguir até 100% de desconto com relação aos juros e a multa de mora também pra fazer ali o pagamento. Mas quem vai trazer todos os detalhes, explicar direitinho como é que vai funcionar, o secretário da Fazenda, Angelo B. Vilacqua. Secretário, esse programa não seria um incentivo à inadimplência? O que o senhor considera? Não, é justamente o contrário. Inadimplência seria se eu deixasse do jeito que está. Papéis. Papéis, eu não faço nada com papéis. Então, nós fizemos esse programa pra arrecadar um pouco mais, diminuir o volume do estoque da nossa dívida a receber e fazer dinheiro. É com o dinheiro que a gente faz as coisas. É preferir a liquidez ao invés de o papel guardado. Quem tem direito, o que esse contribuinte deve fazer? Todos os devedores da prefeitura com dívidas vencidas até 31 de agosto, estejam elas vencidas, parceladas, reparceladas, qualquer um deles pode vir aqui e pagar isso. Inclusive, aqueles que parcelaram suas dívidas, estão em ordem e reparcelaram também, eles podem vir que nós vamos dar um desconto de 30% sobre o valor total da dívida que ele tem. E é aqui no Poupa Tempo e no Ganha Tempo e essa pessoa se desconta em relação somente aos juros? Como é que é? Desconto é de juros e multa, 100% para pagamento à vista. A pessoa vem, faz toda a documentação, você já sai com o boleto para ser pago no dia seguinte ao fechamento da operação aqui na prefeitura. Qual que é o montante que hoje a prefeitura tem a receber e quanto vocês pretendem receber? O montante bruto dá em torno de 1 bilhão de reais. Quando você desconta os juros e a multa, esperando, é uma espera até van, desconta-se os juros e a multa, nós teríamos 570 milhões somente de impostos e correções. Então dá 570 milhões, esperamos receber em torno de 5% desse total. Que dá 28 milhões de reais. Tá ok, secretário, obrigada pela sua participação. Tá aí, não é, Jéssica? Uma boa oportunidade para regularizar a situação, então. Exatamente, oportunidade única, né, Mel? Como você disse, da pessoa regularizar tudo o que deve, principalmente aí se livrar da lista de inadimplentes do país, que como a gente vem mostrando aqui no SBT Interior, só vem aumentando. Mais uma vez, obrigada, Mel.